Essa maquiagem é pra você que não sabe se maquiar e quer arrasar nos bloquinhos de carnaval. Oi, sas lindas! Trouxe pra vocês hoje uma inspiração, mais uma inspiração de make para o carnaval. Eu já trouxe algumas opções pro canal de maquiagens mais elaboradas pro carnaval. E aí hoje eu pensei em você que vai passar no bloquinho, na rua, no sol quente, ou no sítio, ou em casa mesmo, e não sabe se maquiar, mas quer tipo arrasar. Então esse não passa a passo pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora! Antes de começar, gente, o vídeo já deixa o seu like, por favor. Já se inscreva no canal e vem me seguir no Instagram pra ficar bem pertinho de mim. Tô postando vários vídeos super legais lá e eu vou tirar sua companhia. Bora então! Hoje eu fiz um triondas no meu cabelo, fui no salão, então já valorizo, amiga. Assim, já deu uma caída, mas eu achei que foi super legal, super diferente pra já entrar nesse clima aí de carnaval. Então já é uma opção pra vocês. Depois eu vou colocar uma coisinha no cabelo, um chapéuzinho super bonitinho, um prato que eu comprei na Renner, que eu mostrei no vlog anterior. Mas enfim, vamos para o passo a passo. Primeira coisa, vamos hidratar a pele. Vou usar pra hidratar a pele esse hidratante aqui da Pop. E agora eu vou passar esse glow primer aqui da Biang, que é pra segurar bastante a oleosidade. É um primer que vai segurar bem, sabe? Vai minimizar os poros, vai dar um glow na pele e segurar. Principalmente a gente que vai passar, por exemplo, carnaval em bloquinho de rua. No caso, a gente e vocês, né? Porque eu não vou. Porque é muito calor, gente. A gente tem que hidratar a pele, primeiramente. E passar um primer pra segurar toda a maquiagem. Gente, eu não falei pra vocês que eu coloquei uma lente. Não me diga! Até parece que vocês já não repararam, né? Mas vai que alguém caiu aqui, né? Do nada, nesse vídeo. Não sabe que eu tenho um olho preto de abuticaba. Mas, tô brincando. Meu olho, eu acho que é castanho. Eu comprei essa lente pro Halloween. E aí eu achei ela aqui e decidi o quê? Coloca. De base, eu vou usar uma base mais leve no meu rosto. Porque eu não vou usar a base carregada pra sol, gente. Você tem que usar uma base tipo essa aqui da 3. Que é uma base mais fininha, fluida. Que vai dar uma cobertura boa na pele. Mas não vai deixar aquele aspecto muito carregado. Muita base. E vai durar, entendeu? Essa base aqui é uma base líquida HD. Mate, efeito natural e longa duração. Então eu acho que é isso que a gente precisa pro carnaval, né? A minha já está acabando. Eu amo essa base. Ela é nacional. Ela tem um preço muito bom. Vocês vão ver o tanto que a cobertura dela é top. Vou aplicar com o pincel inicialmente. Depois eu venho dando acabamentos com a esponjinha. Olha o tanto que essa base fica linda na pele. E aí eu vou dando batidinhas com uma esponjinha. Essa que é da Mari Saad. Pra fazer os acabamentos. De corretivo, eu vou usar também um corretivo mais fino, mais leve. Pra não craquelar, tá? E não escorrer. Porque o lema é... Use uma maquiagem com uma cobertura legal, mas uma maquiagem com a textura mais fina. Pra não dar aquele aspecto de muito, muita base, muito pó, muito corretivo. Mas que tenha uma cobertura que dure bastante. Então esse da A3, eu sou apaixonada. Essa cor é a C3. É a cor da minha pele, na verdade. E aí eu gosto de passar inicialmente do tom da minha pele pra camuflar a minha olheira. Aí camufla tudo. E depois a gente vem com o corretivo um pouco mais claro pra fazer os pontos de iluminação. Agora eu vou pegar um tom abaixo, que é o C2. Que é esse. E vou fazer uns pontinhos. Aqui, ó. Na testa. Aqui, aqui. Aqui. Tá bom. Não vou fazer muita coisa, não. É só pra dar aquela iluminada que eu acho que fica bacana. Principalmente no carnaval, sabe? Ficar aquela meio que bem glow. Que glow! Eu vou pegar esse iluminador aqui, que é o Diamond Rosé. Da A3. Que é um iluminador mais rosado. Por que que eu amo esse iluminador? Vocês vão ver. Ele dá um glow, porém ele não fica grosso na pele. Vocês têm noção desse iluminador? O pouquinho que eu peguei, olha o glow que dá. Eu amo. Eu já usei várias vezes essa marca aqui com vocês. E aí eu ilumino depois que eu passo a base, pra grudar esse iluminador, entendeu? Se você abraçar o pessoal no carnaval, dar umas bitoquinhas, entendeu? Nada vai tirar o seu brilho. Vou passar aqui também e vou passar aqui também. Bem iluminado. Que que é o que? BB Carnaval, tá? Bom, blush eu também vou passar antes, pra segurar bem a pele, tá? Vou pegar essa paletinha aqui da Fenza. E eu vou pegar um blush mais rosinha. Esse aqui, ó. Quero passar bastante blush assim, rosinha. Aqui no nariz também. Ah, eu não passei muito iluminador no nariz, passei só um pouquinho. Depois eu quero retocar. Eu vou selar com esse pó aqui, que é o translúcido banana. Que não craquela, não pesa. E não tem perigo, por exemplo, de estourar em flash. Então às vezes você vai pro carnaval de tarde, volta de noite, miga. Vai tirar aquelas fotos e tá tudo branco aqui embaixo. Então cuidado com pó muito translúcido. Gosto desse aqui banana, porque ele vai ficar do tom da pele. Não tem perigo de estourar em flash. Passo bastante água termal. Essa aqui é da Avene. Vocês encontram em farmácia. Pra hidratar a pele bem, bem. E isso vai dar uma diferença também no resultado final da sua maquiagem. E agora, antes da água termal, a gente vai esperar secar um pouquinho. Mas antes dela secar totalmente, eu vou vir com mais um pouco de quê? Iluminador. Pera aí. Porque aí, meu amor, nesse iluminador não sai nem a poder de reza. É real, gente. E eu quero bastante iluminador, porque é carnaval, né, gente? Então, bora tacar o iluminador nessa face. Porque eu não sou obrigada a nada. Bom, voltei com as sobrancelhas preenchidas já, pra não demorar muito. Então você vai lá preencher o seu sobrancelho. Tem tutorial aqui no canal também, ensinando passo a passo. Vou pegar essa paletinha aqui da Morphe, do James. E vou usar três tons de sombras. O rosa, lilás ou roxinho, vou olhar. E o azul clarinho. É uma maquiagem realmente bem tranquila. O que vai dar um tchan nessa maquiagem, gente? É o glitter. Que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão comprar três tons de glitters. E vai ficar lindo. Vai ficar super delicadinho, meigo. Vão arrasar. Real. Vou começar com esse tom aqui de rosa. Um rosa bem clarinho. Vou passar aqui no cantinho interno. Com um pincel fofinho mesmo. Minha pálpebra já tava com o corretivo, né? Quando a gente passou o corretivo, eu já passei em cima também. Passei o rosa clarinho aqui. Vou sujar aqui nesse iluminador e passar aqui no cantinho interno em cima. Só pra dar um glow a mais. O iluminador que a gente passou no rosto, ó, ficou assim. Bem clarinho. Vamos para o tom do meio. Vou passar esse lilás aqui, ó, da paleta. Com um pincel. Olha o pincel. Tipo um pincel qualquer que você tiver aí. Só no meio aqui. Pra ser a base do nosso glitter. E no final do olho, eu vou passar um azul. Vou pegar esse azul clarinho. E vou passar aqui. E jogo pra fora do olho, ó. Peguei um pouquinho desse lilás aqui e passei aqui no meio. Só pra escurecer mais um pouco, tá? Pra ficar rosa, lilás e azul. Agora que vem a parte mais legal, gente. O que que eu vou fazer? Vou pegar três pigmentos da Três. Esse aqui que é um violeta, o rosa e um azul. E aí eu vou passar o glitter aqui em cima. Vocês vão ver o tanto que vai ficar perfeito. Vou pegar essa colinha de glitter aqui, que é da Miss Lari. Pego um pincelzinho. E agora, ó. Vou passar aqui no cantinho interno. Só na parte rosa. Venho com glitter rosa. E passo aqui, ó. Com um pincel fofinho, ó. Eu vou aplicando. Passo um ok. Agora vamos para o passo dois. Volto com a colinha. Pego aqui um pouquinho. E passo aqui no meio do olho. Pincel fofinho. Vou pegar essa sombra aqui, que é um lilás. Da Três. Maravilhosa, maravilhosa. Ela é furta cor. E aí eu vou dando batidinhas. Isso é um pigmento, tá? Não é glitter. Pra não ficar o olho todo com glitter, assim. Aí vai dar um glow aqui no centro do olho. Que glow! Olha isso. Novamente, pego um pouquinho da cola. E passo aqui, ó. No final do olho. E vamos para o glitter azul, que é esse aqui. E o bom é que esse glitter é facinho de aplicar, por ele ser fininho. Então não tem perigo de fazer meleca no olho. Agora eu vou passar esse delineador aqui da Três. Porque ele é muito preto. Tipo, mega preto mesmo. E eu vou passar só encostando aqui na raiz dos cílios. Pra eu aplicar os cílios postiços e não dar aquela divisão. Aqui embaixo eu vou pegar um lápis verde. Vou passar aqui, ó. E vou pegar um glitter verde. Esse aqui também é da Três. Que é o Diamond Green. É um glitter bem fino, tá vendo? É muito fino. Vou pegar a colinha de glitter novamente. Botidinho mesmo. E pouca cola, tá? É só mesmo pra eu conseguir grudar esse pigmento, na verdade. Com brilho que é super fininho. Pronto. Olha que facilidade. Vou passar agora a máscara de cílios aqui embaixo. E em cima também. E aí, pra finalizar, eu vou pegar um pouquinho desses dois azuis aqui novamente. Vou passar mais assim, ó. E um pouquinho também desse verde aqui, ó. Desses dois verdes. Como se estivesse saindo daqui de baixo. Vou esfumando um pouquinho. Pega só um pincel fofo e esfuma. Vou pegar a mistura desses dois rosas aqui, ó. Pode ser até uns três. Paletas de rosa que você tiver em casa. E vou passar mais aqui, ó. E aqui também. Tudo muito pouquinho, mas pra dar esses tons mais clarinhos. Quente. Que eu acho que fica lindo. E aí a gente vai vir com o quê, minha filha? Eu vou vir com a água termal. Passo no rosto todo. Porque só a água termal... Eu não quero muito brilho no rosto. Eu já vou pegar esses glitters que a gente aplicou. E vou dando umas pinceladinhas aqui, entendeu? Ó, por exemplo, no rosa. Aí eu aplico aqui e aqui. Aí gruda, mas não fica aquele... Olha isso, meu Deus. Aquela coisa, tipo, muito pregada. Muito, 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 muita cola no rosto. Pego o verde. Tem que ser mais rapidinho antes da colinha secar. Aplico aqui o verde. E agora o azul. E olha o tanto que ficou fofo essa maquiagem. Tudo rosa clarinho, azul clarinho, lilás, verde clarinho. Na boca eu vou passar esse batom que eu amo, que é o romântica. Da 3. Que ele é um rosa clarinho. É um nude rosado. E antes dele secar, eu vou aplicar um pouquinho desse glitter. Só pra dar o glow. E a nossa maquiagem ficou assim. Ai, eu amei muito. Eu espero muito que vocês gostem. Reproduzam a maquiagem. Me marca lá no Instagram pra eu ver. E aí eu comprei esse aqui na Rene. Eu acho que foi na Rene. Que eu até mostrei num vlog. E eu acho que combina demais com essa maquiagem também. Coloquei um colão prata. Tá vendo? Que ele está solto. E aí, com esse chapéuzinho prata. Um short jeans. Olha que fofo. Mas é isso. Ele é todo de brilhinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei demais. Deixe bastante like pra mim. Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!